E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. Caso você ainda não tenha contativa no site, pode entrar pelo link na descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido e você recebe até 200 reais em aposta grátis. E o valor do seu bônus vai depender de quanto você investir, tá? Se você colocar 200 reais lá do seu dinheiro, a Betfair coloca mais 200 como bônus pra você utilizar nas apostas do site, né? Até 200 reais a Betfair dobra, se você botar 50 eles colocam mais 50. Além disso, a casa tem ótimas cotações, toda semana tem alguma promoção, né? Essa semana a gente teve uma de Libertadores, Sul-Americana e Champions League, final de semana sempre tem aposta grátis também, fica atento pra você aproveitar. Mas o que eu sempre lembro, hein galera? Apostar com responsabilidade pra você se divertir. O Cruzeiro segue a rotina de treinamentos lá na Toca da Raposa, né? Como a gente já falou em outras oportunidades, jogo mesmo, só no outro final de semana, Cruzeiro e Cuiabá fora de casa. Nesse final de semana a gente vai ficar apenas secando alguns adversários diretos aí, torcendo pra que a nossa distância em relação ao Z4 não fique mais curta. Tava até dando uma olhada aí nas imagens que o Cruzeiro divulgou do treinamento, né? Me chamou a atenção que em nenhuma das fotos aparece o Matheus Pereira e normalmente todo dia tem foto do Matheus Pereira nos treinos, né? Desde que ele voltou a trabalhar com o grupo, mas não vi nenhuma informação agora de que ele tenha qualquer problema. Espero que não tenha, que seja só uma questão de que não apareceu nas fotos mesmo, que fez algum trabalho interno que já tava programado. E uma notícia relevante do dia é que o Cruzeiro voltará a mandar um jogo no Estádio Independência. A partida contra o Vasco pela 33ª rodada não poderá ser no Mineirão devido ao show do Roger Waters no Estádio da Pampulha no dia 8 de novembro. A CBF nem desmembrou a rodada, mas certamente a partida vai ser no dia 7, 8 ou 9. Como o show é no dia 8, dia 7 e dia 9 tem a questão logística, né? De montagem, desmontagem de palco. Não seria possível ter o jogo lá e por isso que o Cruzeiro já solicitou a mudança então pro Estádio do Orto. E o América também joga em casa nessa mesma rodada. Então a CBF tem que fazer um ajuste, né? Pra botar o jogo do Cruzeiro e do América em dias diferentes. Qualquer um com dois neurônios consegue fazer isso sem nenhum drama, tá? Então essa partida Cruzeiro e Vasco não será no Mineirão. Cruzeiro perde em receita, perde em bilheteria. Sim, mas tem a possibilidade de fazer do Independência um caldeirão. Uma coisa que a gente viu a torcida do Cruzeiro fazer muito bem no início do Campeonato Brasileiro. Lembra aquele jogo contra o Grêmio? A vibe da torcida tava espetacular, ajudando muito o clube a conseguir uma vitória. A partida contra o Náutico também de Copa do Brasil, né? Que o Cruzeiro teve uma classificação muito embalada pela força da torcida. Ainda que a gente saiba que o adversário tinha um nível técnico mais baixo. E esse jogo contra o Vasco é briga direta contra o rebaixamento. O Cruzeiro precisa ganhar esse jogo. Nessa temporada o retrospecto do Cruzeiro no Independência, ele não é bom, tá? Mas ele é menos pior que o do Mineirão, né? No Mineirão a gente não venceu nenhuma partida em sete disputadas. Todas as vitórias que o Cruzeiro teve como mandante no Campeonato Brasileiro foram em partidas realizadas no Independência. Mas nas últimas vezes que nós fomos ao estádio também não foi bom, né? O empate contra o Coritiba e a derrota pro Goiás. E teve até uma vitória boa do Cruzeiro como visitante do Independência. O 4x0 pra cima do América lá no primeiro turno ainda. Então assim, o Independência é a casa do Cruzeiro? Não, a gente sabe que o Cruzeiro se sente mais confortável. A torcida do Cruzeiro gosta mais do Mineirão. Mas na maré que a gente tá, velho, qualquer coisa que puder minimamente ajudar, a gente tá abraçando. O problema do Cruzeiro é o Mineirão? Não. O problema do Cruzeiro é a Independência? Também não. Não, o problema do Cruzeiro é ser ruim. É não estar jogando bem, é não estar conseguindo os resultados, tá? Se a gente jogar a bola, a gente vai ganhar o jogo em qualquer estádio. Mas se o Cruzeiro não melhorar esse desempenho como mandante, seja no Mineirão, no Independência, na Arena do Jacaré, no Sesc Venda Nova, enfim, seja onde for. Se a gente não melhorar esse desempenho, a nossa chance de cair, ela vai crescer muito. E falando nessas projeções, o Departamento de Matemática da UFMG fala em um risco de 13,2% do Cruzeiro ser rebaixado. É o nono time mais em perigo, segundo esse levantamento. Já na análise do Globo Esporte, o Cruzeiro tem 90,5% de chance de permanecer na Série A. São metodologias diferentes de cálculo, né? Por isso que a gente tem essa distorção aí, essa diferença nos valores. Mas nos dois casos, o Cruzeiro tem bem mais chance de permanecer na primeira divisão do que o risco de rebaixamento, né? O Cruzeiro tá numa situação confortável? De forma alguma. Mas ninguém tá confortável do décimo pra baixo. E essas projeções dos matemáticos aí, elas mudam a cada rodada, né? Então, assim, eu gosto bastante de estatística, mas eu gosto de estatística consolidada, né? De presente e passado, o que foi feito até aqui. Quando a matemática tenta prever o futuro, fazer projeções, Aí, meu irmão, no caso do futebol, eu acho que não tem muito por que a gente levar a sério. Isso acaba gerando um pouco mais de debate e tudo, porque não tem jogo, né? E quando não tem jogo, a gente procura qualquer assunto pra falar. Mas a única matemática que não tem questionamento é que o Cruzeiro precisa somar pontos, né? E a melhor forma de fazer isso é ganhando partidas, porque você soma três pontos e a gente precisa ir de uns 15 pra poder respirar tranquilo, né? Com a permanência garantida na Série A. Esses próximos jogos do Cruzeiro são muito complicados. Depois do Cuiabá, Flamengo e Atlético Mineiro, né? São partidas bem difíceis, mas assim, dá pra ganhar? É claro que dá, gente. Todo jogo dá pra ganhar. E todo jogo dá pra perder também, tá? Não se ganha nem se perde antes da hora. Lembra disso. Outra questão de tabela é que o jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza na trigésima rodada precisará ser reagendado. Isso porque no dia 28 de outubro, o Lyon disputa a final da Copa Sul-Americana contra a LDU. E é justamente o final de semana em que estava agendada a partida entre Fortaleza e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então, o que é que provavelmente a CBF vai fazer? Esse jogo, Fortaleza e Cruzeiro, vai ser adiado até a data FIFA de novembro. Por quê? Não vai ter outra data, tá? O Cruzeiro vai estar jogando de 3 em 3 dias, o Fortaleza também. O Campeonato Brasileiro vai entrar num ritmo alucinante daqui a pouco. Esse reagendamento ainda não foi oficializado, mas certamente vai então pra essa data FIFA de novembro, que é entre a trigésima terceira e a trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Já numa reta bem decisiva do Campeonato. E o que é que eu tava olhando aqui nos elencos? Nem Cruzeiro nem Fortaleza tem atletas que são convocados, né? Pra suas seleções com regularidade. Então não vai ter muito drama não, tá? Pode jogar na data FIFA da mesma forma que o Cruzeiro vai jogar contra o Cuiabá uma partida sozinha no meio da data FIFA, porque ninguém é convocado. E o Cruzeiro perdeu por 2x1 pro Coimbra no primeiro jogo da final do Mineiro Sub-20. A partida foi disputada em contagem embaixo de um sol escaldante e os crias da toca não jogaram bem. O nosso único gol foi marcado pelo Fernando já nos acréscimos do segundo tempo. Mas vale a pena a gente lembrar que o time Sub-20 do Cruzeiro jogou no domingo à noite, tá? O jogo começou 18h30 contra o Fluminense, né? A gente venceu 3x2 lá no Rio de Janeiro, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Então assim, já tem essa questão do cansaço, da viagem de volta pra BH. Aí o Cruzeiro vai jogar em contagem às 3h da tarde, né, de uma quarta-feira. Tipo assim, precisava mesmo desse jogo ser 3h da tarde, galera? Eu acho que dava pra botar num horário um pouco mais racional. E a partida de volta, né, a grande decisão que tá marcada pra semana que vem, quinta-feira no dia 12, também vai ser 3h da tarde, num feriado, velho. Precisava ser esse horário, saca? Tipo assim, os caras vão estar sob um sol escaldante do primeiro ao último minuto, velho. Isso não é humano. Ah, Emerson, mas são jovens, eles conseguem se recuperar rapidamente. Sim, eles até conseguem se recuperar mais rápido do que um atleta de 30 anos, por exemplo. Mas o cara continua se cansando, se desgastando, aumentando o risco de lesão, tirando a intensidade do jogo. Não é máquina não, gente. Não é porque os caras são mais jovens que eles aguentam qualquer coisa. E sobre o jogo, hein? O Capitão Pedrão não viveu uma jornada feliz. Ele errou o passe pro goleiro Otávio na saída de bola, que gerou o primeiro gol do Coimbra, e ficou perdido na jogada do segundo gol, após a bola bater nas suas costas e subir. E eu nem acho que o Pedrão tenha culpa no segundo gol, né? Porque a bola bateu nas costas dele, ficou meio perdidão ali, cadê a bola? Mas o outro zagueiro, o Henrique Silva, que tava melhor colocado, né? Acabou deixando o zagueiro do Coimbra antecipar e finalizar ali, que o Otávio não conseguiu defender. Acho que o Pedrão não é culpado nessa aí. Mas o primeiro gol pega mal, por quê? Ele errou o passe pro goleiro, né? Ele fez um passe numa posição que o Otávio não estava, o cara do Coimbra chegou e fez o gol. E o agravante é que Pedrão e Otávio já tiveram aí um desentendimento, digamos assim, né? Um desentendimento técnico, nada de relacionamento, não. Mas é que no clássico contra o Atlético, o Pedrão fez um recuo, o Otávio não dominou e foi gol do Atlético naquela ocasião. Depois a gente conseguiu se recuperar, venceu no jogo de volta, o Otávio pegou pênalti, o Pedrão converteu pênalti contra o Atlético, Pedrão que fez o gol do Cruzeiro, né? Contra o Atlético nesse mesmo jogo aí, tava 3x0, e o gol de cabeça do Pedrão que recolocou o Cruzeiro na partida. E eu tô falando sobre ele porque eu sei como é que funciona a torcida do Cruzeiro, né? Tem muita gente que só assiste a final do Sub-20, vê o cara falhando e fala, não vale nada, é uma porcaria. Não é, o Pedrão é bom zagueiro, não é à toa que ele é capitão do time, é um cara que tem personalidade, é um zagueiro jovem, muita força, tem velocidade, é um cara que tem tudo pra virar um bom jogador. Mas tem coisas pra acertar, né? Esse entrosamento com o goleiro aí, a questão dos passes, sair jogando com mais qualidade, categoria de base é pra isso também, gente. É pra acertar esse ajuste fino pro cara chegar mais pronto no time profissional, tá? O Pedrão já jogou no profissional do Cruzeiro ano passado, duas partidas, né? Claramente não tava pronto, mas acho que no ano que vem, por exemplo, se for o caso na outra temporada, ele vai estar. Ele ainda é um zagueiro jovem, tem mais um ano de categoria de base, é bom jogador, tá? Não entra na pilha errada de ficar queimando os caras por um jogo de Sub-20, desgastado, só do caralho, todo mundo erra, gente. O pessoal do profissional erra todo dia no Sub-20, não pode errar. E um jogador que parece bem pronto pra subir é o Everton, aquele mesmo zagueiro que jogou no profissional em 2021 com o Felipe Conceição. Ele tem sido utilizado na lateral esquerda por necessidade, e mesmo sendo destro, tem conseguido jogar bem. E nessa função, o Everton não é bem um lateral esquerdo, né? Ele é um terceiro zagueiro que fica ali pelo lado esquerdo, só apoia na boa mesmo, em momentos que precisa um pouco mais, mas na maior parte do jogo ele se comporta como um zagueiro. E eu acho que ele tá com um entendimento de jogo muito bom. Várias jogadas nessa partida contra o Coimbra, que ele se posicionava bem, conseguia fazer uma cobertura certa, sem precisar ser tão afobado como ele era naquelas partidas que ele jogou no profissional, né? Às vezes parecia que iria fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes tomava uma decisão errada, dava um bote um pouco forte ou um pouco fraco demais, né? Acho que o Everton já tá mais pronto. Passou por bastante coisa nesse período também, se firmou no Sub-20 ano passado, esse ano teve lesão, teve convocação pra seleção, que ele não pôde usufruir porque se machucou na estreia do Sul-Americano, e eu acho que tecnicamente ele é um zagueiro muito bom. Ele joga muito bem com a bola no pé, e assim, espero que ele esteja no elenco profissional do Cruzeiro pro ano que vem, e tendo chance de jogar. E o Fernando marcou seu 23º gol na temporada, vindo do banco e contando com um pouco de sorte. Após receber do Henrique e limpar a marcação, parecia que o seu chute não ia pro gol, mas a bola tocou no defensor e aumentou as chances de título do Cruzeiro. E eu falo isso porque reverter um 2x0 seria bem mais complicado, né? Esse gol do Fernando, até saindo no último minuto como foi, dá um pouco mais de esperança que a gente consiga, como a vitória simples leva pra pênaltis, vitória de dois gols, o Cruzeiro consegue o título aí do Mineiro Sub-20. E o chute do Fernando me pareceu que a bola ia na trave, tá? Se não fosse na trave, ia pra fora, pegou no cara do Coimbra, melhor ainda, irmão. O cara tá iluminado, bateu, é gol. E eu até entendo a escolha do Fernando Seabra de não começar essa partida com o Fernando pela condição física, né? Era um jogo muito complicado, campo pesado, quente pra caramba. Eu acho que fez sentido ele botar o João Pedro de início, que é um jogador que fisicamente tem mais força, suporta mais o regaço que o Fernando, que é um jogador bem mais leve. Mas assim, na fase que o Fernando tá, pega até meio estranho, né? Você fala, pô, o cara tem 23 gols na temporada, né? O melhor jogador pra fazer gol do time do Cruzeiro hoje. Vai ficar no banco? E digo mesmo pro posicionamento dele em campo, né? Ainda que a gente veja que ele se sente bem partindo da esquerda pra dentro, como ele tá nessa fase tão boa, tem que botar o cara perto do gol, sabe? Bota ele centralizado ali no ataque pra ele ter mais chance de finalização e, consequentemente, fazer essa bola chegar ao rumo das redes, né? Porque ontem, na chance que ele teve, ele botou lá dentro, ainda que o zagueiro tenha dado uma mãozinha. E as duas decisões aí do time Sub-20 e do Cruzeiro vão acontecer antes do profissional entrar em campo, né? Na segunda-feira, a gente tem o jogo de volta contra o Fluminense, que vai ter, inclusive, transmissão do Sport TV e decide se a gente vai ou não pra final aí da Copa do Brasil Sub-20. E no dia 12, quinta-feira da semana que vem, a decisão do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Coimbra, lá na Toca da Raposa. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!